E aí meus amores, olha só essa peruquinha que eu trouxe aqui pra vocês verem, toda esverdeada, uma cor assim, um verde água, né? Ela é muito linda, no vídeo pode parecer um tom meio de azul também, mas eu acho assim que mais um verde água. Ela tem bastante cabelo, uma fibra canecalon de alta qualidade, tá? Ela tem um pouquinho de brilho, mas é um brilho que eu particularmente acho bem bonito quando ele vem até essa medida, né? É uma peruca que ela pode ser pra cosplay, pode ser pra outras finalidades também, mas ela fica a sugestão de uma peruca de cosplay muito linda, um tamanho bom, um liso ondulado com franjão de lado, que você pode meio que deixar de ladinho assim, ou pode jogar todo pra um lado ou cortar retinho na frente, né? Se você gostou dessa peruca, entre em ver produto aqui na parte de baixo, pra você conferir o preço e outras informações adicionais, como fotos internas.